que privilégio pra mim poder ministrar e cantar junto com vocês aonde você estiver me assistindo, eu aqui da minha casa e nós juntas no mesmo espírito vamos adorar e profetizar esperança nesta hora, amém? A esperança para o ferido como árvore cortado marcado pela dor Ainda que na terra envelheça a raiz E no chão abandonado seu tronco morrer A esperança para o ferido como árvore cortado marcado pela dor Ainda que na terra envelheça a raiz E no chão abandonado seu tronco morrer A esperança para o ferido como árvore cortado Como planta nova florescerá Seus ramos se renovarão Não cessarão Não cessarão seus frutos E viverá Ao cheiro Ao cheiro das águas Brotará Brotará Como planta nova Como planta nova Florescerá Seus ramos Seus ramos se renovarão Seus ramos se renovarão Não cessarão Vem Vem agora Vem agora Onde cada mulher está Cada filha Vem sobre nós pairar Como antes do jardim do Éden Onde havia caos Vem com teu espírito Repousar Sobre o abismo Vem Onde existe caos Vem com teu espírito Vem Vida Chamamos a vida Tua vida Poder de vida Poder de recriar Sim, ele faz um jardim Outra vez Onde agora Ruínas Ele faz um jardim Outra vez Onde agora Ruínas Ele pode restaurar Vem Espírito Agora Enxugar as lágrimas Vem Vem Vamos declarar Declare sobre as ruínas Declare sobre as áreas da sua vida Que o Espírito Santo traz à sua memória Ele traz Ele traz lá do mais profundo Do abismo Ele traz a superfície Aquilo que você achava que está morto Sem solução Aqueles relacionamentos quebrados Secos, vazios Sem cor, sem cheiro Sem perfume Sem gosto Sem beleza Ele traz De novo Pra você Oh A esperança De restauração Vamos cantar Sobre esses relacionamentos Vamos chamar a vida Outra vez Filhos O Senhor me mostra filhas Mães e filhas Com relacionamento Tão desgastado Quem sabe Você está decepcionada Você Investiu tanto Ou você Esperava tanto Mas a sua filha Está nessa busca Está perdida Nós chamamos A sua filha De volta E chamamos Pra você Toda sabedoria Pra reconstrução Para a reconstrução Dessa ponte Desse jardim Outra vez Entre vocês Outra vez As flores Do jardim Outra vez Chamamos os frutos Infalíveis Das sementes Que você semeou Mãe Que você plantou No coração Na vida dos seus filhos E eu declaro Graça e misericórdia Aquilo que você Não soube cultivar A cruz Vem para suprir A nossa ausência A nossa limitação Aquilo que nós Não tínhamos Pra dar Aquilo que nós Não podemos A graça do Senhor Venha preencher As lacunas Os vazios Venha quebrar Senhor Toda maldição De família Todos os padrões Repetidos De geração E geração Nós declaramos Um basta E nós abençoamos Filhos e filhas Filhos e filhas Filhos e filhas Nesta hora Nós te amamos Filhos e filhas Filhos e filhas O fruto do nosso ventre É bendito É abençoado Do Senhor Filhos e filhas Filhos e filhas Filhos e filhas Nós abençoamos Filhos e filhas Gerados no Senhor Filhos do nosso coração Adotados Nós declaramos Nós não temos Um ventre Que gera Destruição Mas que gera Vida Que gera Destino Que gera Palavra profética Aquilo que o Senhor Diz a respeito Dos nossos filhos Hoje Nós continuamos A gerar Nós continuamos A liberar E nós declaramos Que haja esperança Esperança Restaurada No seu coração Mãezinha Qual é a sua necessidade De restauração Para que novamente Outra vez Venha a brotar Nós vamos cantar E declarar E você Vai colocar Tudo que está quebrado Está seco Morto Diante do Senhor E Ele vai agir Declare sobre O seu casamento Declare sobre Os seus sonhos Mulher Sobre o seu chamado Eu vejo mulheres Com dons No espírito Que estão enterrados Mas vão começar A brotar Vão brotar Duras críticas Cortaram Esta árvore Cortaram Esse tronco Feriram Esse jardim Do Senhor Na sua vida Mas você vai voltar A servir Vai recomeçar E vai brotar E vai frutificar Como planta nova Creia Receba E lembre sempre Que o Senhor Como um jardineiro Ele quem poda Também Para que a gente Possa brotar E dar ainda mais fruto E fruto Que permaneça Eu sinto pelo espírito Que há algumas irmãs Minhas aqui Me assistindo Junto comigo Nesta hora E que tem passado Por processos dolorosos Cortes Esta pandemia Veio Também Como uma poda Muito grande Mas se você está Nos cuidados Do Senhor Ele é o seu jardineiro Então que você Não teme Você não teme Porque todo corte Toda poda Vai voltar A frutificar E ainda mais frutos E ainda mais flores E ainda mais provisão É o que virá Vamos declarar Vamos cantar Sinto o cheiro das águas Ao cheiro das águas Brotará Como planta nova Florescerá Seus ramos Se renovarão Seus ramos Não cessarão Seus frutos E viverá Seus ramos Se renovarão Se renovarão Não cessarão os seus frutos E viverá esperança pra você Há esperança pra você Há esperança pra você Sinta o cheiro das águas que traz Esperança, águas e o Espírito Ele diz que há esperança pra você Há esperança pra você Há esperança pra você Obrigada, Senhor Aleluia Obrigada, Espírito de Deus Deus de toda esperança Obrigada, Senhor Aleluia Deus abençoe, queridas Deus de toda esperança É o nosso Deus Que lhe abençoe vocês